Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito do Alone in the Dark. O remake que saiu aí recentemente pra PC, Playstation 5 e também Xbox, salvo engano né, eu nunca sei se as coisas saem pro Xbox, porque Xbox pra mim é só o Game Pass, né, só que os caras gastam, não adianta nem você lançar jogo fora do Game Pass que os caras não compram. Então eu não sei se saiu pro Xbox, mas eu acho que saiu sim. E a gente zerou o Alone in the Dark nas lives que rolaram somente lá na Twitch, porque foi exatamente enquanto o nosso canal aqui ele tava banido. Eu comprei o Alone in the Dark por 150 reais na Steam e o jogo tá custando no Playstation, salvo engano, cerca de 300 reais, o que é muita grana pro Alone in the Dark. Eu acredito que o jogo, pros padrões de hoje, 150 é até aceitável pro Alone in the Dark, agora mais do que isso, por exemplo, o dobro, 300 reais, é realmente absurdo. E a gente sabe que a Sony mete a mão porque alguém tem que sustentar a indústria, né, cara. Os caras do Xbox não compram, porque não tá no Game Pass e eles nem jogam. No PC os caras jogam pirata, alguém tem que pagar pelo game, né. Esses são os caras da Sony, que paga pelos três. E cara, Alone in the Dark é uma franquia que eu joguei bastante quando eu era bem pequeno, bem pequeno mesmo. Quando eu ganhei o PC lá em 95, pouco depois ali eu tive acesso aos três Alone in the Dark. O Alone in the Dark 3, ele vinha numa revista e um parceiro meu, né, que eram irmãos, né, dois parceiros do meu, o Tatu e o Bruno Gordo, o BG. Eles gostavam muito do Alone in the Dark 3, eu já tinha jogado o 1 e o 2, mas eu jogava e não conseguia avançar muito, assim, na história, porque eu não entendia nada, né. Ali eu era criança e tal e não conseguia entender o inglês do jogo. Eu ficava andando por ali, vasculhando a casa, batendo nos bonequinhos e esse jogo ele funcionava mais ou menos como era o Twinsen Odyssey. Não sei se vocês jogaram esse jogo, né. Mas era bacana, ali foi o primeiro jogo de survival que eu acho que existiu, né, tanto que é o considerado o pai do Resident Evil. E depois de muito tempo, saiu o Alone in the Dark 4 no PlayStation 1. E também, salvo engano, acho que foi o primeiro jogo de survival que você tinha uma lanterna na mão. E aquilo ali foi uma evolução absurda pra época, né, isso aí já no final do Play 1. E eu joguei também bastante, era bem no estilo Resident Evil 2, né, só que você caía numa ilha ali, se você escolhesse a mulher você ia pra uma campanha diferente, pra uma parte diferente, se você escolhesse o cara você ia por outra parte. E era um jogo muito bem feito e talvez, talvez até dê pra você jogar hoje em dia ainda num emulador, porque o emulador ele deixa os gráficos ali um pouco melhor. O Alone in the Dark 3, os meus amigos gostavam muito, né, mas eu joguei ele muito pouco. Ele era no Velho Oeste, né, o primeiro era na casa, o segundo era tipo num barco, né, embora tivesse partes ali fora do barco. O terceiro era no Velho Oeste e o quarto era numa ilha. O terceiro, ele era bem conhecido, assim, porque ele tinha vários puzzles, né, pra você resolver. E eram coisas bem inteligentes, assim, quase no estilo de jogos como The Dig, Full Throttle, que tinham bastante pluses pra você poder resolver. Já o quatro, ele era mais ali no estilo Resident Evil. Depois saiu o cinco, cara. E o Alone in the Dark 5 era um horrível, né, horrível. Eu peguei emprestado com o parceiro do trabalho, Daniel Display, e era terrível, era injogável. E a série foi enterrada por muito tempo. E o Alone in the Dark retornou agora com esse remake nas mãos da THQ Nordic. E o jogo me parece, mas me parece muito claramente, que ele é um jogo de baixo ou médio orçamento. Porém, não pensem que ele é um jogo ruim e descartável em tudo, não. Ele é bem interessante, é bem polido naquilo ali que ele se propõe a fazer, né. Um jogo de terror, um jogo de survival, que tem uma narrativa bacana, tem personagens bacanas. Tem uma história que é bastante viajada, mas é até legalzinha, né. Você fica até intrigado ali, tentando entender o que tá acontecendo. Eu li todos os documentos que estavam disponíveis no jogo e tal. Tem documentos que são bem grandes, mas contam muito sobre o que aconteceu antes na história do jogo. E é bacana. Tem duas campanhas, embora eu tenha visto que as campanhas sejam basicamente iguais, né. A do cara e a da menina. Eu acho que, por exemplo, pra mim, eu não consigo jogar um jogo duas vezes, né. Então, isso daí é um ponto fraco. Porque eles poderiam ter colocado caminhos distintos. Porque quando você joga com a mulher, como todo jogo desse estilo, né. No melhor estilo Resident, você vai encontrando o outro personagem em determinadas situações. E isso é uma falha, na minha opinião, né. Nem a Capcom conseguiu fazer isso bem no Resident Evil 2 Remake, né. Que pra mim também é talvez a única falha do Resident Evil 2 Remake, que é um jogo sensacional. Em relação aos gráficos e ambientação do jogo, eu gostei bastante, cara. Os personagens, eles estão bem feitos, né. Eles têm uma voz bem feita, que traz uma imersão a mais. Os cenários, eles são muito bonitos. O problema é que você não tem tanta interação, assim, com o cenário. E eles não são tão escuros, assim, que a lanterna vai fazer alguma diferença, né. Inclusive, a lanterna do jogo é ligada pela mente, né. Da personagem. Ela não bota nem a mãozinha aqui e nem usa a lanterna na mão. Mas isso aí é... É querer de má, é querer realismo em tudo, né. Uma parada que eu achei realista no jogo é porque quando você tá andando próximo a um corrimão, alguma coisa assim, a personagem bota a mão, né. No corrimão, ela tá sempre olhando pros locais, assim, fazendo algumas coisas. Se você para em frente a uma prateleira, uma mesa, ela bota as duas mãos. Eu achei isso maneiro, né. São coisas que eu gosto. Os personagens são bonitinhos, são bem feitos. O ambiente da casa é maneiro. Tem uma parte ali que você acaba saindo da casa. Tem uma névoa que lembra bastante Silent Hill. Os inimigos, eles são tão genéricos quanto você tem visto em qualquer jogo atual. O sistema de tiro me pareceu pior quando eu assisti do que quando eu joguei, né. Quando eu joguei, eu até achei bacana. Não é nada no estilo Resident Evil, The Last of Us, né. É um pouquinho abaixo daquilo ali. Mas o sistema de tiro até que é ok. E o sistema de combate corpo a corpo é bem zoadinho. Ele parece, ele lembra bastante, por exemplo, Seeking City. Que é um jogo que é bem maneiro, né. É muito interessante o Seeking City, porém ele pecou demais, demais, demais mesmo no combate e na parte de tiro. O que fez que eu até desistisse de jogar, né. Era um jogo que se fosse um pouquinho mais polido ali nesses sistemas, seria um jogaço. E o Alone in the Dark, ele é um pouco melhor em tudo. Do que, por exemplo, um Seeking City. E ele é um pouco pior do que um Resident, por exemplo. Em basicamente tudo. Ele é um jogo de baixo orçamento, entre aspas. Que se propõe a ser um jogo de terror. Onde você vai jogar ali por algumas horas e vai se satisfazer. Vai gostar, acredito eu. E é um jogo que é pra ser barato. Não é um jogo que é pra ser vendido barato. Pra você jogar enquanto você espera algum outro jogo. Ele é bem feito, mas não é brilhante. E como pra mim um dos melhores estilos de jogo é o Survival Horror. Eu acho que não tem erro. Você colocar uma ilha mal assombrada. Com uma menininha, com um cara e uma mulher. Pra poder descobrir os mistérios. Cara, eu acho que isso aí não tem erro. Dificilmente você erra, né. Se você fizer uma história amarradinha ali. Um sistema de tiro maneiro. Com gráficos bacanas. Com personagens meio sombrios. Acho que não tem erro, né. E o Alan The Dark, ele vai exatamente por esse caminho. Você vai se divertir por um tempinho ali. Se você jogar as duas campanhas. Talvez umas 20 horas de jogo. Eu demorei 10 horas. Eu vi aí que o Grande BR zerou o jogo em 7 horas. Mas ele deve ter corrido muito, cara. Eu fui jogando tranquilo. Vendo, pô, percebendo todos os detalhes da casa. Lendo todos os documentos. Tentando entender a história. A gente morreu muito pouco no jogo. Se eu não me engano, umas duas vezes só. Não é um jogo difícil, né. É um jogo fácil pra você curtir ali uma historinha de terror. O grande problema do Alan The Dark é que o jogador do Playstation, ele tem que pagar por todo mundo, né. O que é um absurdo. Um jogo desse ser cobrado 300 reais. Por que que na Steam o jogo tá 150? A gente sabe que hoje em dia é basicamente tudo a mesma coisa, né. Por que que o jogo na Steam ele tá 150 e o jogo tá 300 na PSN? Isso é tão bizarro do lado da Sony que, por exemplo, o Horizon Forbidden West agora ele sai por 250, completão, né. E eu paguei 350 na versão base e mais 70 reais na DLC. Agora ele sai se você quiser jogar no PC de graça. Você pode jogar porque ele foi craqueado em 30 segundos. Cuidado com a craqueagem, cara. Não vai fazer besteira. Então é complicado o que a Sony faz com o próprio jogador de Playstation, com o próprio fã, né. É um jogo que eles poderiam tentar até colocar no serviço da Sony. A Microsoft talvez poderia tentar colocar no Game Pass. Eu acho que não é um jogo de serviço, né. É lógico que se ele estivesse no serviço ele seria muito bem-vindo. Mas ele é um nível acima, né. Ele é um nívelzinho acima ali os jogos de serviço. Eu fiquei empolgado porque eu gostaria muito que houvesse um remake do Alone in the Dark 2, né. Do Alone in the Dark 3 e também do 4. E quem sabe até o 5 ali ser refeito ou os caras fazerem alguma outra coisa. Porque muita gente não jogou esses jogos que são os jogos dos primórdios, entendeu. Não é um remake do The Last of Us. Que todo mundo jogou e o jogo saiu ano passado, né. E a Sony tá soltando o remake. É um jogo que ele foi totalmente refeito. Até porque não tinha como você dar uma repaginada. Porque eram jogos muito antigos. Salvo engano, o Alone in the Dark 1 é de 91. Alguma coisa assim, né. E os próximos acho que são de... Segunda de 93, outra de 95, 94, alguma coisa assim. Então, se refizessem esses jogos, seria um jogo completamente novo. Seria todo novo. O que o Alone in the Dark, ele reaproveita do Alone in the Dark 1. Pelo que eu me lembro é o local, né. Derceto ali, tipo, como se fosse um hospício, um sanatório, uma casa de ajuda, alguma coisa assim. E eu não lembro se dava pra você escolher entre o homem e a mulher. Mas eu acho que dava pra você escolher entre os dois personagens. Não lembro se eram os mesmos personagens. Provavelmente até eram os mesmos personagens. E as cores, né. A paleta de cores é bem parecida. Os detalhes da casa, assim, são verdes e tal. Eu achei que os caras fizeram um trabalho bacana, né. E eles podem melhorar bastante, por exemplo, no segundo. Né. Ó, a gente fez aqui o Alone 1. A gente pecou aqui o sistema de tiro. A gente deu um mole aqui na batalha corpo a corpo. Agora que a gente tem já uma base. A gente pode tentar melhorar isso e fazer o dois. Mas, cara, eu me amarro em jogos que se passam dentro de navio. É uma pena que a maioria dos jogos que a gente tem que se passa dentro de navio são ruins, né. O melhor que me vem na cabeça agora é o Resident Evil Revelations 1. É muito bom. Muito bom. Então, um jogo de terror dentro de um navio, né. Com tudo que a gente tem hoje. Pô, seria bacané, irmão. E é um jogo novo. Embora seja um remake. Todo mundo tá reclamando agora. Só tem remake, remake, remake. Ninguém tem mais ideia. Pelo menos está sendo feito um remake de algo que a grande maioria das pessoas não jogaram. Então, eu queria muito ver o remake 2, o remake do 3 e até um remake do 4 que é muito bom, cara. O Alone in the Dark 4 é muito bom. E a THQ Nordic tem tudo pra poder arrebentar caso ela faça esses remakes. Cara, se você gosta de jogo de terror, survival. Não ignore o Alone in the Dark. É um jogo que remete muito aos jogos de terror ali do Playstation 1, do Playstation 2. Daquela época ali dos meados dos anos 90 e início dos anos 2000. É um jogo que vale muito a pena. Na minha opinião, eu me diverti bastante com o Alone in the Dark. O grande problema dele é o precinho. Então, se aparecer uma promoção aí bacana no PC, eu acredito que brevemente vai aparecer aí por 70 e tal. E no Playstation eu já não sei, mas a galera diz que tem promoção. É um jogo que vale a pena sim você dar uma atenção caso você goste de jogos de survival. Ele peca em algumas coisas, mas são coisas que dá pra você relevar. Porque o resto é muito bem feitinho. É um jogo bem pé no chão ali, redondinho, que acerta muito em algumas partes e erra nem tanto assim em outras. Beleza? Então, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal. O nosso review veio um pouco atrasado, porque as coisas sempre saem atrasadas aqui no canal. Mas é um review bem sincero daquilo que eu senti ao jogar o game. Beleza? Tamo junto a nós. Um grande abraço e até a próxima. Fui. Tchau.